Provérbios, capítulo 15. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Quando o sábio ensina, o conhecimento fica interessante, mas o insensato só sabe dizer absurdos. O eterno não deixa passar nada. Ele está de olho tanto no bom quanto no mal. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Quem não dá ouvidos ao que diz seu pai é insensato, mas quem aceita a correção tem bom senso. A vida de quem é fiel a Deus prospera, mas o desperdiçador logo acaba falido. As palavras sensatas espalham o conhecimento, mas os insensatos não têm nada a oferecer. O eterno não suporta quem faz pose de piedoso, mas tem prazer nas orações genuínas. O eterno detesta quem gasta a vida à toa, mas ama quem vive em justiça. Quem abandona o caminho de Deus receberá dura lição, e quem faz pouco caso das leis de Deus entrará num beco sem saída. Nem a morte esconde segredo do eterno, quanto mais o coração do homem. Deus sabe de tudo. O arrogante metido a sabido não gosta que lhe digam o que fazer. Ele evita até a companhia do sábio. O coração alegre traz um belo sorriso ao rosto, mas quando o coração está triste, o dia custa passar. Quem tem discernimento está sempre ansioso por saber mais, mas o insensato se alimenta de modismos e coisas fúteis. Para quem tem o coração aflito, a vida é só infelicidade, mas quem tem o coração alegre está sempre a cantar. É melhor uma vida simples, no temor do eterno, que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. É melhor comer pão amanhecido num ambiente de amor, que uma picanha de primeira onde só há ódio. O temperamento explosivo é o estopim das brigas, mas o espírito tranquilo mantém a paz. O caminho do preguiçoso é coberto de espinhos, mas o caminho do homem aplicado é uma estrada plana. Os filhos sábios enchem os pais de orgulho, mas os insensatos envergonham seus pais. Os perversos tratam a vida como um brinquedo, mas quem é o sensato toma decisões com responsabilidade. Quem recusa bons conselhos terá seus planos fracassados, mas quem os aceita verá seus projetos saírem do papel e eles serão bem-sucedidos. Ter respostas adequadas, como é bom. A palavra certa no momento certo é espetacular. Para quem é sensato, a vida é uma subida só e não pega a descida que leva direto à morte. O eterno esmaga as ambições dos arrogantes, mas Deus cuida do desamparado. O eterno não suporta as maquinações maldosas, mas ama as palavras puras e sem maldade. O ganancioso destrói a comunidade com sua cobiça, mas quem se recusa a tirar proveito da situação vive feliz. Gente leal a Deus pensa bem antes de responder, mas o perverso jorra insultos. O eterno mantém distância dos perversos, mas ouve atentamente as orações de gente leal a Deus. Um olhar radiante alegra o coração e as boas notícias renovam as forças. Quem ouve os bons conselhos viverá bem e será como um convidado de honra entre os sábios. Quem faz pouco caso da disciplina será um nada, mas quem obedece a vontade de Deus ficará mais sábio. O temor do eterno é uma escola de vida prática. Primeiro aprende a humildade e depois experimenta a glória.